Não é todo mundo que gosta, mas eu adoro uns bonequinhos. Olá, meus queridos e minhas queridas Tolkien Talkers! Estamos de volta para falar de cacarecos, de coisas, de Billy Bots, enfim, de tranqueira, que é o que a gente gosta. Mas antes, deixe aquele comentário aqui para nós. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho, fica de olho nas notificações. O comentário e o like para vocês é tão rápido, mas para a gente faz uma diferença brutal. Não deixe de fazer isso. Eu vou mostrar cada um dos sete bonecos para vocês, mas antes vou contar a história deles. A rede brasileira de fast food, Bob's, já tinha lançado outras coleções de miniaturas, do The Big Bang Theory e também do Friends. O conceito era sempre o mesmo. Eles pegam essas franquias de muito sucesso e fazem um lanche novo dentro do menu, por tempo limitado, e lançam as miniaturas colecionáveis. O que eles fazem é escolher alguns personagens daquela franquia e fazem eles num estilo mais fofinho, sabe? Mais desenho, não tanto realista, o que eu acho uma escolha super acertada. Já que o Bob's tinha feito duas franquias da Warner Bros, Friends of the Big Bang Theory, por que não continuar com a Warner Bros só que pegar a franquia de maior sucesso? E aí veio o The Lord of the Rings. A campanha começou no Hobbit Day, ou seja, no dia Hobbit 22 de setembro de 2023. Eles soltaram a peça O Chão Vai Tremer e depois vieram vários teasers deixando o pessoal tudo pilhado para o lançamento. Houveram muitas peças nessa pegada de mistério até que saiu o anúncio completo, ou seja, que a gente viu as miniaturas e os lanches. E ficou muito legal esse vídeo, eu vou colocar para vocês assistirem. O chão vai tremer. Chegou Bob's, The Lord of the Rings. O retorno do Rei Salad, sabor lendário. O retorno do Rei Bacon para derrotar qualquer fome. Anéis de cebola crocantes, não há quem resista. E Bob's, Max, Montanha da Perdição. Calda picante e cristais explosivos. Um mago nunca se atrasa. Olha quem está falando. Muito massa, né? Tanto o lanche, quanto as miniaturas, como a campanha. Dias depois do lançamento oficial, em 12 de outubro, houve um evento na cidade de Campinas para criadores de conteúdo para divulgar as miniaturas e o Token Talk foi convidado. O evento foi muito legal, onde tivemos a degustação dos lanches, caricaturas e um jogo de tabuleiro em tamanho real, imitando o jogo feito para o forro de bandeja. A gerente de marketing do Bob's, presente no evento, disse que estava muito feliz em trabalhar com o Senhor dos Anéis e que isso significava uma nova fase na comunicação da empresa. Lá no evento eu ganhei essa caixa estilosa com os sete colecionáveis. E agora que vocês sabem tudo sobre a campanha, bora ver os bonequinhos em detalhes. Estamos aqui com a caixa, a caixa que veio os sete colecionáveis, que eu já vou mostrar para vocês. Ela é uma caixa de madeira, com fichizinho, e ela vem com essa cinta. E essa cinta aqui tem a escrita do anel, Bob's, uma jornada épica de sabores. Aqui tem um anel, realmente com a inscrição do anel, só que The Lord of the Rings e não Os Senhores Anéis. Tem umas inscrições que é uma mistura meio anglo-saxã, parece até aquelas padronagens de Rohan, né? Com esses sistemas aqui e tal. É meio genérico, mas eu gostei, funcionou bem. Eu gosto desse tipo de padronagem, de textura, traz informação de design, né? E aí você tira essa cinta, ela vem com a, como eu disse, a padronagem, né? Ela vem com a marca da New Line, que é um produto licenciado da Middle-earth Enterprises. Material bem espesso, com uma gramatura alta. E aí aqui, quando você abre a caixinha, ela vem com uns musgos e uns cascalhozinhos naturais, ó. De madeira mesmo. E aí eles vieram todos aqui no meio, com uns musgos, coisa e tal. Eu achei de muito bom gosto. Agora eu vou fechar a caixa e mostrar um a um para vocês. Agora que estamos aqui com a caixa e com todos os bonequinhos, vamos começar o nosso review. Muita gente teve o Sauron como seu favorito, né? Então ela vem o nome, aqui em dourado. Atrásinho o logo, Lord of the Rings, também em dourado, muito bonito. A capa, a armadura, tudo muito bem acabadinho e ele é pesado. Ele não é um produto oco, com material fraco, não. Ele é bem denso, você vê que tem volume, tem peso aqui, né? A manopla, a massa. E este daqui, assim como muitos outros, basicamente foram inspirados no Funko Pop. Até dá para ter uma noção de comparativo de tamanho aqui, ó. Mas a gente vê que ele é bem inspirado no Funko Pop, né? Lindo demais. Muito legal. Muita gente escolheu este daqui como o seu favorito. Vamos para o Gollum Smeagol. Mesmo esquema. Nomezinho dourado, logo. Tem a tanguinha dele aqui, ó. Dá para ver as costelas, a coluna dele, né? Magrinho, segurando o peixe, os dentinhos e tal. Também é muito parecido com o Funko Pop. Eu não tenho esse Funko Pop, mas eu vou colocar na tela. Vocês vão ver aqui. E lembra bastante mesmo esse daqui. Eu não tenho o do Gollum. Eu tenho só do Smeagol antes dele se transformar na criatura. O Frodo aqui está no esquema Hello Kitty, né? Ele não tem boca. Bem bonitinho. Cabelo em camadas. Novamente, você sente que é um material pesado, denso. Frodo bolseiro. Aqui, Lord of the Rings com a capinha. Um anel pendurado. E também lembra bastante o Funko, né, ó. Mesma pegada. A única diferença é que aqui ele está com a capinha de Lorin, né? E aqui a gente não vê o broche. Mas lembra bastante também. Uma graça o Frodo. Aqui um que o pessoal zoou, me mandou WhatsApp, me mandou DM, falando que parecia comigo. E de fato, parece mesmo. O Aragorn, né? O Aragorn aqui como passo largo, né? Como Strider. E também lembra muito o Funko, ó. Segurando aqui a bainha da espada. A forma como o cinto fica. Segurando a espadinha aqui. Muito bacana. Eu achei isso aqui espetacular e, de fato, realmente parece comigo mesmo. Tenho que admitir. Vale a piada. O Gandalf, ele é o mais alto de todos os personagens. Ele replica a primeira wave de Funko Pops que teve do universo da Terra-média, que é do Hobbit. É muito parecida com a primeira wave. Vou colocar a foto aqui, vocês vão fazer o comparativo. O cajadinho. Aqui o chapéu. É muito bonito e ele é bem mais pesadinho também do que os outros. Ele é um pouco mais alto. Vamos ao Legolas. Olha que bonitinho. Também esquema Hello Kitty sem boca. Orelhinha pontuda. Acabamento na trança. Segurando o arco. E, novamente, era um esqueminha Funko Pop, né? Mesma pose, ó. Dá pra ver que foi realmente inspirado nisso. Bem bonito. E eu deixei, por último, o meu favorito. Eu achei o Gimli o mais legal deles. Por diversos motivos. Primeiro, porque ele tem muito detalhe, então, todo o capacete dele, né? Que a gente vê no Hobbit também, no filme do Hobbit, que era do Gloin, do pai dele. Tá bem detalhado. Mas porque ele tá usando um machado de duas achas aqui, que é raro ver ele usar. E o Funko Pop dele não usa um machado de duas achas. Ele usa dois machados simples, né? Então, ó. Ele é mais diferentão, enquanto o Funko Pop usa dois machados. Esse daqui usa um de duas achas. Eu achei muito chique. É meu favorito, mas todos estão lindos demais. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar no Sméagol. Ele, realmente, ele é assim, ó, encurvadinho mesmo, tá? Então, não é que ele tenha um problema. Ele tem... Quer dizer, o Gollum tem problemas, mas não o boneco. O boneco, não. O personagem, de fato, tem muitos problemas. Se você quiser saber, a gente tem uma análise psicológica que o Eduardo, o nosso psicólogo da Terra-média, já analisou. Então, espero que vocês tenham gostado desse review aqui. Ficou lindo. Parabéns ao Bob. O objetivo agora é torcer para que a gente tenha uma segunda wave com outro set. A gente poderia ter os outros três hobbits. Então, a gente teria Sun, Merry, Pippin. Poderíamos colocar o Saruman, Galadriel, Elrond e Boromir. Fechando a Sociedade do Anel, o outro mago e os elfos famosos, Elrond e Galadriel. Ia ficar lindo. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram dos colecionáveis? Eu amei. Achei todos perfeitos. Mas uma coisa que eu achei muito curiosa, não sei se vocês perceberam, é eles não usam o título em português, O Senhor dos Anéis. Tudo foi em The Lord of the Rings. Curioso. E aí? Você chegou a comer o lanche, experimentou? Chegou a colecionar os bonequinhos? Deixe aqui nos comentários. Eu adorei os lanches, adorei os bonequinhos, tenho tudo. Mas deixe aqui nos comentários para saber o que vocês acharam. Para finalizar o vídeo, peço que você deixe aquele like, aquele comentário, se inscreve no canal, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Faz muita diferença para a gente. É tão rápido para você e faz uma diferença tão grande para a gente. Ajuda a nós. Aliás, você pode ajudar de diversas maneiras. Eu gravei um vídeo explicando todas elas. Tem por Pix, tem sendo membro do canal, comprando com os nossos links na Amazon. Assim você ajuda o canal sem custo adicional. Muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado desse TT. Vejo aqui meu grande abraço. Namári! Assi risco! . . Legenda Adriana Zanotto